E o seu sangue é amor Que grande amor Naquela via dolorosa Se entregou Eu não mereço Mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo O Deus é Manoel Estrela da manhã Poder de Deus Pão da vida Vem-se e vida faz Grande é o chantagem Santo de salto Jesus, Jesus Galilão Jesus, Jesus Galilão Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Quando se rende Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Deus é Manoel Estrela da manhã Cordeiro de Deus Pão da vida Príncipe da paz Grande é o chão Santo de salto Luz do mundo Galilão Jesus, Jesus Galilão Jesus, Jesus Galilão Jesus, Jesus Galilão Jesus, Jesus Tendo em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Pois Ele subsistindo em forma de Deus Não julgou como surpação ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens E reconhecido em figura humana E a si mesmo se humilhou Tornando-se omediante até a morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira E vendeu o nome que está acima de todo nome Para que o nome de Jesus se dobre em todo joelho No céu, na terra e debaixo da terra E toda língua confesse Jesus Cristo Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Hôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus